Nas ruas, a moto é cada vez mais comum. A frota aumentou 300% nos últimos 10 anos e já chega a quase 20 milhões de veículos. Mas os acidentes com motos provocam mais de 10 mil mortes por ano, de acordo com o Ministério da Saúde. A cada 20 minutos no Brasil, na vastidão do nosso território, um motociclista morre. A cada um minuto e meio fica sequelado. O motofretista William conta os perigos de trabalhar sobre duas rodas. A gente vai para o trabalho e reza para chegar em casa, ver os filhos, ver a família, porque é perigoso. Todo dia tem acidente. A quantidade de acidentes levou o Congresso a considerar a profissão de motociclista uma atividade perigosa. O projeto aprovado no Senado garante adicional de periculosidade aos motoboys e mototaxistas. Na prática, um aumento de 30% no salário desses profissionais.